Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer um tour aqui no Busca Busca Make Essa loja gigantesca que abriu aqui no Busca Busca, aqui no primeiro subsolo, tá? E a gente vai conferir tudo por aqui Gente, essa loja tá de pirata, bem grande, ó Deixa eu dar um giro aqui pra mostrar pra vocês Cada stand tem a sua marca diferenciada, tá? Ali já tem a Love Rain, SP Colors, cada um tem uma marca diferenciada E a gente vai encontrar muitas marcas aqui Tanto nacionais quanto internacionais Produtos pra cabelo, maquiagem, esfoliante corporal, gente, e muito mais Então se você já gostou, amiga, já marca a presença aqui deixando o like Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda Se inscreve aqui no canal e fica comigo Vou começar mostrando pra vocês a Fari Beauty, tá? Que tem muita opção aqui pra produto de skincare Ela ganha muito com skincare, né? Produtos faciais Mas elas também tem a opção, ó, de maquiagem, tá? Que são as bases Tem isso daqui, gente, que eu achei, assim, sensacional Pó branqueador dental Tá muito barato E eu vou começar por essa marca Mas tem muito mais no decorrer da loja E aqui a gente já vê vários produtinhos com preço maravilhoso, ó Mousse micelar, essa espuma de limpeza, tá saindo por apenas 15 reais E ela já vem com a esponzinha Olha que legal, gente 15 reais você compra uma unidade Duas unidades, ela sai por R$3,50 cada E a partir de uma caixa com 12 unidades A unidade na caixa sai por R$12,00 E aí aqui a gente vai encontrar pra vários tipos de pele, né? Antielosidade Tem essa opção que é limpeza profunda Várias opções Pelo mesmo preço, gente Aqui tem água micelar, ó, 200ml Tá saindo por R$9,00 a unidade Tem filtro solar também dessa mesma marca, ó Fator 15 por R$15,50 Aí tem tônico facial Esse daqui tem 150ml saindo por R$8,50 Tem mais uma opção de tônico facial por R$7,50 Esse daqui, ó, 140ml Esse daqui é um gel hidratante facial Saindo por R$7,50 Tem essa opção aqui com vitamina C por R$7,50 Nutrição intensiva Todos esses aqui por R$7,50 Tem base, R$20,00 a unidade, ó Com 30g Tem opção de lip tint R$6,00 Óleo de rosa mosqueta Tá saindo por R$10,00 a unidade Várias opções de sérum facial, ó Pó branqueador dental Que legal Tá saindo por R$9,00 Ó, esse aqui você passa na escova, né E pra clarear os dentes, ó Tem prime facial também Tá saindo por R$9,50 E tem opção de blush Os blushes aqui estão por R$12,00 R$11,00 essa paleta aqui de iluminador Tem também a opção de paleta de contorno Que tá saindo por R$12,00 Tem corretivo também por R$9,00 Essa opção de blush também líquida R$7,00 E tem muito mais, gente Tem muita variedade aqui, ó Vitamina C, né Que é o sérum Tá saindo por R$9,00 Base pra crescimento por R$6,00 E água micelar por R$8,00 Três espaços aqui Só dessa marca Tem sabonete íntimo também por R$7,00 Sabonete líquido por R$5,00 Tem máscara facial também por R$7,00 Máscara de pepino Várias opções aqui por R$7,00 Máscara também, ó Com ativador de carvão, gente Esse pacotinho tá saindo por R$2,00 Agora a gente vai passar pra uma outra marca Que é a da Pop Que as blogueiras usam bastante A paleta de sombras tá saindo por R$11,00 Esse modelo O blush Tá saindo por R$8,00 Blindagem Tá saindo por R$11,00 E aí eu vou tentar mostrar um pouco De cada marca aqui pra vocês Tá, agora é a Bob Hara Ó, a paleta de sombras Tá saindo por R$8,00 Esse modelo Tem modelos assim Super coloridos, né Por R$4,00 Essa opção de paleta Tá saindo por R$9,00 E essa aqui que tá bem bonita, gente Olha que legal Essa daqui tá saindo por R$8,00 Opções de batons E lip gloss aqui Da Bob Hara, tá Esse batom mate Tá saindo por R$7,00 Ó, essa opção aqui Tá saindo por R$7,50 Batom líquido Olha o design Que legal Por R$6,00 Ó, esse daqui é o batom mate, né Todas essas cores R$7,00 O batom mate Da Bob Hara Essa paleta, gente Que tá uma graça Olha que linda Essa paleta Paleta de sombras Tá saindo por R$10,00 De caneta delineadora Da Bob Hara Tá saindo por R$3,00 Muito baratinha Essa caneta, ó Essa opção aqui Da ponta fina Também Ótima pra delineado Tá saindo por R$3,00 Mais opções aqui Da Bob Hara Esse modelo tá saindo, ó Por R$5,00 Mas ele é pra sobrancelha E também é o delineador Tem um modelinho assim De gatinha Por R$3,50 Máscara para cílios Da Bob Hara Tá saindo por R$6,00 Ó, esses modelos aqui Também por R$6,00 Ó, gente Esse blush líquido aqui Olha que legal Tá saindo por R$11,00 Mais batom líquido Da Bob Hara Esse daqui tá saindo por R$7,00 E eles também tem opção De pó compacto, gente Por R$6,00 Além das opções de maquiagem E gel de limpeza Opções de skincare A gente vai encontrar Muitos produtos Pra cabelo aqui, ó Gente, um vídeo só Não dá pra mostrar tudo Porque é muita coisa mesmo Vou mostrar pra vocês O que eu consegui Aqui nesse vídeo Tá pra não ficar muito extenso Sabonete íntimo Cheirinho de tutti-frutti Ele vem com 200ml E tá saindo por R$4,50 A unidade Duas unidades R$3,50 E a caixa com 12 Sai R$3,30 Cada um Gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Algumas opções Que a gente vai encontrar Aqui também, tá? Ó Esse gel massageador Tá saindo por R$15,00 Essas opções Tem também Óleo de argã Por R$11,00 Finalizador de cachos De gelatina Por R$10,00 Definição para cachos De gelatina Também tá saindo Por R$10,00 Esfoliante corporal Aqui, ó Esse aqui é de pitaia Tem de baunilha Também Tem de maracujá E de melancia Tá saindo Por R$9,00 A unidade E ele vem, ó O pote com 250 gramas Vou mostrar pra vocês agora A Love Rain E olha que legal Aqui nesse stand Você tem a opção Do espelho Aqui um camarim, né Pra você testar Algumas bases E ver qual é a que fica melhor Pra você Gente, tem base aqui Da Boca Rosa Por apenas R$28,00 Ó Várias opções De cores, tá? De acordo com a sua A pele da Payol Então R$28,00 A unidade Duas unidades Sai por R$25,00 E a caixa Com 24 bases R$20,00 Cada base Olha a variedade De opções De paletas De sombra Que a gente vai encontrar Dessa marca aqui Vou começar com essa Daqui de pó Facial Essa aqui é bem profissional Ó Tá saindo por R$23,00 Gente Dá pra você montar Uma lojinha Tranquilamente Essas make Do busca a busca Esse modelo aqui Com bastante opção De sombra E também de blush E iluminador Mas não tem preço Esse aqui tá saindo Por R$11,00 Essa paleta De sombras Essa paleta Tá saindo Por R$17,00 Esse modelo Por R$10,00 Blush E sombra Tá saindo por R$7,00 E aqui embaixo Tem mais opções Uma paleta Bem colorida Bem verão R$18,00 Aqui a gente vai encontrar Iluminador Em pó Sombra E blush E blush Toda essa paleta Por R$26,00 E tem essa aqui Que é de sombras Ó Super colorida Também tá saindo Por R$11,00 Aqui do lado A gente vê Muitas opções De lip tint Gloss Variedades Vou começar Mostrando pra vocês Aqui ó Lip gloss R$3,50 Muito batom Gente Muito batom R$5,50 Ó Esse daqui Por R$6,00 Esse daqui Também tá Super em alta R$7,00 Esse modelinho Por R$6,00 Olha que graça As embalagens São um charme Né E aqui ao lado A gente tem Muita variedade De base Ó Essa daqui Tá saindo Por R$9,50 Esse modelo Aqui tá saindo Por R$8,00 R$6,50 Aqui do outro lado Muito mais Variedade Pra vocês Ó Essa paleta De sombras De coração Olha que gracinha Tá saindo Por R$14,00 Gloss Labial R$5,00 R$5,00 Olha que fofura Essas embalagens Meninas R$6,00 R$5,00 R$5,00 Mais opções De gloss Aqui Por R$7,00 Esse modelinho Essa opção Por R$6,00 Esse gloss Que tem dois lados Batom E lip tint Esse modelinho Olha que gracinha Gente Pras meninas R$4,50 Esse modelinho Aqui tá saindo Por R$5,00 E várias opções De lip tint R$6,00 Amigas Vou mostrar pra vocês Agora A marca Uni Makeup Tá Aqui vai ter Muita opção Também de batom Ó Esse aqui É de longa duração 24 horas R$8,00 Esse outro batom Também tá saindo Por R$8,50 Ó Essas duas opções De cores Tem também Paleta de sombras Da Uni Makeup Aqui Por R$14,00 Essa paleta Tá bem bonita Tem também As mais coloridas Por R$10,50 Ó Essas opções Aqui Por R$13,00 Tem a opção De batom líquido Aqui Por R$7,50 R$11,00 Esse aqui Que é um brilho labial Máscara de cílios O rímel Por R$10,50 E essa opção Aqui Tá saindo Por R$8,00 Máscara de cílios Tem batom mate Também Por R$5,00 Gente Olha essa paleta De contorno Ó Essa daqui Tá saindo Por R$20,00 Tem iluminador Também Esse iluminador Tá bem bonito Tá saindo Por R$10,50 E tem essa opção De iluminador Também Ó Com outras cores Da marca Amigas Tô saindo Aqui da Love Rain E vou mostrar E vou mostrar pra vocês Mais dois stands Tá Que é a SP Colors E a City Girls Se vocês gostarem Muito Comenta aqui Volta E aí eu gravo O restante Do Busca Busca Make Pra vocês Tá bom Vamos lá conferir SP Colors Ó Esse aqui é o arroba Do Instagram Gente Marca SP Colors Ó O pó compacto Tá saindo Por R$7,00 Corretivo Dessa marca Por R$8,50 Iluminador Por R$10,00 Tem também Sombra Paleta de sombras Por R$7,00 R$7,00 E aqui tem Muita opção Blush Por R$7,00 Sombra Pra sobrancelha Tá saindo Por R$8,00 Essa paleta É de blush Olha que linda Tá saindo Por R$8,50 Sombra Com seis cores Tá saindo Por R$9,00 Blush Ó A unidade Por R$6,00 R$6,00 E tem também Essa sombra Essa sombra Blush Dá pra você usar Como sombra E também Dá pra usar Como blush Por R$6,00 Trio de contorno Por R$8,00 Blush Blush E iluminador Tá saindo Por R$8,50 Gente Ó Esse aqui São da City Girls Tá Olha que legal Esse aqui é iluminador Bem clarinho Tá saindo Por R$13,00 Mais iluminador Por R$7,50 Aqui embaixo A gente vai encontrar Esse potinho Olha que gracinha Óleo de coco E extrato De aloe vera Máscara labial Por R$7,00 Tem também Limp Balmy Por R$5,00 Gloss labial Por R$9,00 Batom Balmy Por R$7,50 E mais paleta Aqui ó De sombras Essa aqui Tá saindo Por R$12,00 Mais opções De iluminador Blush Paleta Gente Tudo nesse preço Ó R$7,00 R$6,00 R$8,50 R$6,00 A base líquida Da City Girls Tá saindo Por R$9,50 Esse modelo E esse daqui Tá saindo Por R$12,00 Amigas E esse foi o vídeo De hoje Tá Mostrei só Um terço Da busca Busca Make Porque aqui É enorme Tem muita variedade É de pirar Essa loja Tenho certeza Que vocês Virem aqui Pessoalmente Vocês vão Amar Vá pra você Tranquilamente Abrir uma loja De maquiagem Online Tá E faturar Muito E eu vou Ficando por aqui Amiga Se você gostou E quiser um segundo tour Comenta aqui Que eu volto E faço a outra parte Das outras maquiagens Tá bom E esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Pra mais dicas Um super beijo No seu coração Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau